Olá a você, ligado no canal da The Prey Sports, meu nome é João Pedro Oliveira, estamos aqui para mais uma etapa da Fórmula Masterclass, adiamos, mas foi por um motivo muito bom ontem, estávamos bolando a WC, a gente vai falar bastante da WC aqui no meio da corrida, mas vamos falar o que importa aí, porque estamos na Fórmula Masterclass, ainda não na WC, aqui do meu lado estamos com o Gabriel Schmuck, feliz, contente, porque aqui promete uma corrida muito empolgante, dizem que o primeiro se que, na verdade tem umas horas que travam mais, tem umas horas que rodam melhor, vamos ver, provavelmente lá pela quarta volta pra frente já deve ficar melhor, o carro já vai ter descansado mais, enfim, detalhe pro Rosberg também, agora que eu vi a boa classificação do Rosberg, estou acompanhando a volta dele, primeiro e oitavo, a Mercedes, Mercedes deu uma melhorada hein, ganhando na casa da Ferrari, pelo menos eu já fiz, eu vou acompanhando a câmera do Button, para ver o pulo que o Button deve dar, vai ser importante, se não se envolver em disputa nessas primeiras curvas, né? Vamos lá, ah, calma aí, ah, acende a primeira luz, acende a segunda, acende a terceira, acende a quarta, acende a quinta, vai começar o grande prêmio da Itália, o Schumacher pulou bem, o Button é o segundo, mas olha, distanciou bem o top 2, já quando se aproveitou aparecer em terceiro, passou bem pelo Hamilton, olha o Ricardo em quarto, o Hamilton larga mal e quase roda ali no fundo, tem muita disputa, batida quase. Agora não deu batida, foi mais de duas. Alonso mantém a posição e o Massa já pegou uma, já tá indo pra pegar mais mais. Olha o Kimi, olha o Kimi indo pra cima quase. Olha o Massa tentando pegar a posição do Barrichello quase. O bom pulo do Daniel olha o Ricardo, agora vem na disputa com o Hamilton. Olha o Raikkonen pegando a segunda posição, o Ricardo quase foi fora da pista. Como que tá lá, ele tá de borracha? Eu vou acompanhar isso agora. Ah, valeu. Tá bem melhor que ele. Tá travandinho ainda um pouco. É, tá melhor que ele. Tá uma apresentação de slide igual. Eu só recomendo você não ficar mudando muito de piloto, toda vez que você muda de piloto ele trava. E o D'Ambrosio foi fora da pista e quase. D'Ambrosio! Quase, 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 quase. Olha o Barrichello em sétimo. Bom pulo do Barrichello e do Felipe Massa. E olha o Button tentando o Raikkonen. Foi o Felipe Massa por dentro e vai, Felipinho. Olha com tudo, mas tem, olha, disputa de motor. BMW contra o motor Ferrari, vai vindo no meio também o Rosberg. Quem vai se dar melhor? O Wendt, o Henkello vs. o Rosberg vs. o Massa. Três plus experientes. Vem lado a lado, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. A gente viu que o Raikkonen aproveitou naquela vez. E o Rosberg aproveitou aqui também. E o Veddon também que entrapassou o Hamilton. Alonso entra no top 10. E o Massa já tá em oitavo. Agora tá bem de boa, tá rodando, tá rodando de boa. Lá vem o Button jogou por dentro, o Raikkonen de novo mantém o... Lá vem o... Enquanto isso o Alonso vai passando. O Alonso passou dois. Alonso pula pra nono, mas o... O Barrichello não desistiu. O Barrichello quer pontuar com a BMW. Põe por dentro e não deu. Complicado esse gol do BMW. O Hamilton em quinto, o Ricardo em quarto. Olha o Ricardo. Lá vem o Ricardo jogando pra cima do Button. E o Vettel também foi lá pra cima do Hamilton. Não deu certo. Quero cumprir a disputa do... 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 Do Vettel e Hamilton. O Edbrook finalmente parece ter emplacado. Olha o Rosberg também já chegou. O Rosberg com fervorzinho maconhidaço. Pessoa ali no fundo levantando poeira. Agora acho que o Button passou de vez, hein. Raikkonen mantém o que for. Eles tão roda roda. Motor Renault versus Motor Mercedes. Ah, mas será que o Ricardo vai dar aquele golpe? Não. Foi por dentro o Ricardo. Podia ter... O Button ali é favorável, hein. O Button ali é favorável. Cai pra terceiro o Button, mas aproveita. Põe por dentro. Raikkonen teve que recuar ali no fundo também a mesma coisa. Rosberg passa mais dois. Fica com fita do Rosberg. Tem Ricardo indo em terceiro, hein. E o bloco em... Inveja no segundo. Então pegou uma posição ali. E o Ricardo tá perdendo uma posição. É, o Ricardo ele tá... Ele vai começar daqui a pouco a corrida igual ao Barrichello. Vai começar a perder bastante posição. Mas olha o Ricardo aproveitou e... Se matei. Ambroseou o décimo primeiro. E a mira dele é no Rubinho, hein. Vencedor do Corrida passada. O Schumacher já tá três segundos do Button, hein. Acho que essa vitória já é dele, hein. Será que ganha a nonagésima segunda vitória do Schumacher na carreira? Anos depois da... A última. Olha o... Olha o Ricardo! Quase. O Ricardo quer dar o pódio pra... Pra Honda. É... A Honda melhorou bastante esse carro, hein. Pelo menos pra... Aqui parece um carro muito ponte-reta. Parece ser o carro do Ricardo atual. Lá viu o Raikkonen. Jogo tudo dentro. Jogo tudo dentro. Na parabólica. Vem pra esse terceiro. Vai... Sei lá... Não. Ali... Ali entrou bem melhor o Ricardo. Deve o Rosberg, hein. O Rosberg fez a volta mais rápida. Já tá chegando nos carros da frente, hein. Mas não vai ser nessa volta que ele vai aplicar o golpe de... O golpe que ele sempre faz. E olha o Raikkonen passou. O cara meio... Opa! Passou em cocô! Opa! Os dois se tocaram ali. O Rosberg chegou. O Rosberg numa sensacional corrida por enquanto. Fez duas ultrapassagens... Fez duas ultrapassagens pra ele pegando dois... Dois plots. Não, mas o Ricardo retomando de novo no Raikkonen. Agora ele vai ter medo de fora. Eles continuam. Ele no fundo a disputa entre Vettel e Hamilton. Ele no fundo a disputa entre Vettel e Hamilton. E parece que o Vettel se dando a melhor. Na verdade, não. O Rosberg passou o Ricardo, hein. É complicado. A gente já sabia que o Ricardo não ia aguentar muito tempo nesse top base. É. As Ferrari tão perto ali uma da outra. O Raikkonen tentando não chegar na equipe que ele mais correu com essa. É a equipe de coxa salteada. Deve conhecer as fraquezas também. E ali! Olha o Nico Rosberg! E deu batida! E o Raikkonen fora! E batida! Raikkonen fora também! Raikkonen volta pra corrida! Ele voltou na corrida e jogou fora alguém, hein. Jogou fora e jogou o D-Resta no muro! Bora! O D-Resta abandonou! Jogou as duas BMW! Não! Jogou uma Honda e uma BMW! Complicado! E aí ferrou a situação! Já era Daniel Ricciardo! Infelizmente! Os Berg tentando jogar por dentro foi na grama! Raikkonen e Ricardo se tocaram e foi os dois! Complicado! Eu sabia que ia ter alguma coisa nessa chaîne! Você pegou certinho o acidente do Podhast, não tinha visto! Raikkonen foi pros boxes! Ricardo tá fora da corrida! Complicado! E em Under Investigation o Kimi Raikkonen! É! O Hamilton perdeu o palonço! Deixa eu não saber! É! Mas assim né! É meio complicado aí! A corrida do Kimi Raikkonen vai estar totalmente prejudicada! Vai ter que fazer o impossível aí pra recuperar a posição! Sinceramente! Coitado do Ricardo! Ele tava tão bem no top 5 né velho! Um carro não competitivo! Da Brosell passou o Barrichello! E lá viu velho! Tô brigando pelo pódio! Pode ser o primeiro pódio da Red Bull e eles passam! Passou! Vou arrancar! É a BMW! Ou! Quando eu vi o carro da BMW batido! Eu já ia começar a ficar triste! Que eu achei que era o Barrichello! Mas calma aí! O Barrichello tem oitava na corrida! Olha o Rosberg! Tempo retomar! Tempo! Tempo! Complicada a ultrapassagem! Mas vamos lá! Cê sabe né! Próxima curva é a curva do Rosberg! Já surgiu petição aí na internet pra mudar o nome da próxima curva pra Rosberg Curve! E retomou! Foi importante! Nem precisou da curva! Quem precisa de curva quando tem uma reta? E olha o Massa em quinto! Boa corrida do Massa em quinto! Então passou o Grungell! Os dois quase se bateram na curva 1! Deve ter até dado um toquinho ali de jazz o pneu! Mas esses dois dividindo curva também não é fácil né! Olha o Barrichello! Vai querer retomar! Vai pôr por dentro agora! E os Ferrari brigando ali na frente hein! Quase! As dois tocando! Corrida em casa o Alonso passou! Será que teve uma ordem de equipe? Porque o Massa não cedeu! Mas cedeu fácil na verdade! Mais ou menos! Mais ou menos! Deve ter dado uma ordem de equipe ali meio louca! A gente não foi pra transmissão! E aqui o Zagio infelizmente não vai pra transmissão né! Opa! O Schumacher ali deu uma erradinha ali! Ele vai ter um Osberg por fora! E essa foi pros blocos só agora! E essa foi pros blocos só agora! E essa foi pros blocos só agora! Ah! Tem umas brigas muito boas! Ah! Nascar em! Tô indo nem trocando! Vem o Alonso! Tentou desaper com o bode! Olha! Até mais ou menos o sétimo colocado! Não sei quem vai conseguir esse bode! O segundo colocado já tá ameaçado! O Alonso jogou! Passou na reta! Passou na reta! Ah! Também vai ter pra passar o Osberg! Ali é curva do Osberg! Ih! Nossa! O Vettel perdeu 4 posições em uma curva só! Alonso... O Vettel perdeu 4 posições em uma curva só? Não! Caraca! O Redford vai pro blocos! Ele desacelerou ali! Mas tá parado os blocos! Aparentemente do pessoal! Enquanto isso o Alonso parece ter... E olha o Massa! Jogou por fora do Osberg! Passou também! Pô! Vida boa das Ferrari de recuperação aí! Vamos ver se era que eu ia no sobresalto do blocos! Ah! Olha! O Massa e o Osberg brigando! Será que dá o Raikkonen Ricardo? Olha o Hamilton ali atrás, hein! Também! E o D'Ambros viu aparecendo a briga, né? Passou... Ele passou o Vettel! Parece que o Vettel vai pros boxes! O Vettel vai pros boxes! Sentir que ele tá perdendo muita posição à toa! E olha o D'Ambrosio! D'Ambrosio até duas horas atrás ele tava em nono! Nossa! Olha o D'Ambrosio passando Massa! Jogou por dentro! Massa terra de fora! Não! A linha de fora ali parece ser um pouquinho melhor dependendo da posição que você entra! E olha o Rosberg! Vamos ver o Rosberg! Foi pros boxes do Vettel! E o Barrichello também! E... Oh! Dia do Valdergarde! Grosjean no caso! Maldonado! Kobayashi! Adrian Sutil! Corrida boa! Olha as brigas ali na reta, hein! E olha o Verne e o Luz e o Bohemi tão quase se encostando! Eles tão quase se tocando! O Shumi tá voando! Verdade! O Shumi ele... Ele não tá aparecendo muita transmissão! Porque ele já tava tomando lá na frente! É! Ele tá tipo muito na frente! Nem apareceu o outro quase! O Top 2 também! A gente tá meio separado! Vamos lá! O Vettel vai pros boxes! Bohemi vai pros boxes! Verne! Massa vai pros boxes! Massa vai pros boxes! Massa também! Button e Schumacher também! Os líderes vão parar! E o Wolfsberg perdeu bastante já! E ele não vai pros boxes! O Wolfsberg tá igual ao Vettel! Quando falou que vai pros boxes! Ele não vai pros boxes! Ele não vai pros boxes! O Wolfsberg tem algum problema no carro, será? Não sei não! Ele tá retomando! O trepado nessa curva não dá bom! Não vai dar bom! Nossa! Como?! Pô mano! Os caras meteram um 3-wide nas caras e sobreviveram! É! A última ultrapassagem ali não deu bom! Mas tá bom! É! Massa quase tendo quina grama nas caras! Agora o Massa vai liderar hein! O Massa vai liderar hein! O Massa vai liderar! Massa não! O Alonso! O Massa vai deparar! Ferrando em casa o Alonso! O Chumacar tá voando! O Chumacar tá voando! O Chumacar tá voando! É! Algumas punições mais sérias podem ser dadas pro game! Não de segundos e sim em ponto na carteira! É! A gente evita da punição de segundos! É! Pra quando a pessoa tá fora do top 10! Quando ele tá longe do top 10! É! Por causa de... É! Não dá nada na coisa! É! É! Mira em outras coisas! Barrichello já voltou em décimo já! E já parou nos boxes! Boa! Eu só não acho que a parada do Massa foi muito boa! Porque ele voltou muito perto do Barrichello! E o Barrichello tava lá no fundo do grid! Né! O pessoal que tava disputando! Na verdade ele nem tava disputando ele! Vou dar uma olhada aí! Se a estratégia do... O Vettel voltou na frente do Massa! A parada no Massa não foi boa! É! O Ferrari errando um pouquinho no pitstop! Ali o Weber passando sutil! Briga com o P16! P16! Ó! Por fora! O Sutil... Manteu ali! Deixa eu dar uma olhada ali no fundo do grid! Porque faz tempo que eu não vejo! O Sutil manteu! Eles tão roda roda! Nas levas! Slam o Weber de novo! Vai por fora! E a barriga também tá ali na frente! É! Tem Kamui Kobayashi, Peres e... Eu já boto aquela câmera na... Na Ascari, né? Pai! Não deu nada não! A grid se aprovou bastante! O Barrichello vai pra cima do Massa, hein? Parece que o carro do Massa tá com problema! Lá vai o Barrichello! A briga tava valendo dois pontinhos ali, mas na verdade vão valer mais porque tem gente que vai ficar nos boxes ainda! É! Lá vai o Rubens Barrichello! Lá vai o Rubens Barrichello! Lá vai o lado! Tem DRRS! Tem DRRS! Lá vai o carro, mas não se importa! E aí apareceu um Mercedes ali! Lá vai o Dan Bros, hein? A Ramel! Boa estratégia da BMW! Aham! O Barrichello em sexto agora! O Sutil e o Eber continuam lado a lado, o Mercedes não alcançam, hein? E o Barrichello tá de pneu mais velho, hein? Vai atacar! Pneu aquecido, Pneu frio, é complicado! Vai pondo de lado e... quase! Quase eles continuam! Mas ali é preferencial do Ebrosil, provavelmente do Ebrosil. Vai se manter na frente? Se manter na frente! Pegaram o Schumacher seis segundos! Ele tá voando! E o Vettel, a disputa agora foi pela terceira posição, só entre o Vettel e o Alonso, hein? E o Vettel vai pra cima! Muitos ultrapassos a gente pra acompanhar, tá difícil de saber qual é! Tá em defesa ali, vai dar merda, vai dar merda ali! Quase! E o Barrichello passou pra ser quinto! Distinte! Demos de uma traseira daça lá no Skari! E o Vettel quase tocando o Alonso! Lá vai o Vettel! Passou o Sebastian Vettel pra ser terceiro! O Bakker vai vir pra vitória de número 92 dele, hein? Depois de quantos anos? Olha ali! Olha! Massa! Passou pra ser quinto! Caiu bastante o Barrichello! E o Barrichello tocou no Hamilton! Não tô quisendo! O Barrichello com K, tá! E sem DRS é complicado! Lá vai o Hamilton pra cima do Ambroso! O Ambroso tem uma mais reta, hein? Vai o Romangrojá também pra cima do Barrichello, quase! O Barrichello tentou forçar ele fora da linha e manteu na frente! Outra estratégia que não foi boa foi do Rosberg! Tirou ele totalmente na briga do Pod! É! Briga do Pod que agora é só entre Alonso e... Mas olha! Olha! Eu comentei que a Ferrari precisava melhorar em quarta e quinta agora, hein? Melhor vai o Alonso, hein? Vai dar ruim! Não, melhor não por aí! Acho que as equipes até falaram! Tome cuidado com as caras ali! Vai dar bosta! Se o cara que tá liderando no campeonato, por quase o dobro de pontos do segundo, errou ali... Ele levou outro pra fora da corrida, né? Então, né... Lá vai o Hamilton! Fechou a porta ali, o Ambroso! Fechou a porta e atacou ao mesmo tempo! Deu uma pesada! E o Hamilton viu e falou! E o Jean passou o Barrichello! Acho que não por muito tempo, hein? Vai o Barrichello! Olha a disputa de... Olha! Olha! E... E Alonso... Agora tá na frente do Vettel, o Alonso, hein? O Rosberg estragou um pouquinho aquela briga ali, o Barrichello tinha uma boa tentativa pra poder passar todo mundo, acabou caindo pra décimo, o Barrichello. O Alonso passa pra ser terceiro, abriu uma boa, hein? Uma boa... É densa... Não tanto assim, acho que menos de 1 segundo. O Vettel vai ter DRS. E olha o Dabruzinho, passou o Massa! E o Massa quer retomar pelo jeitinho. Lá vai o Rosberg pra cima e o Barrichello e passou! O Barrichello... Não... Ele já tava na frente, era o Barrichello então. É... É o Pérez mal do nada... Olha o... Mano, a corrida do Pérez! O Pérez largou em penúltimo. O Pérez largou em penúltimo. Tá em décimo primeiro. Nossa... Diga de equipes alemãs ali no fundo, o Barrichello e o Rosberg. O Pérez... O Pérez... O Pérez... O Pérez... Se muda de novo. De boa. Olha o Lambroso defendendo, hein? E o Massa aproveitou, hein? Pra poder pôr o Lambroso entre ele e o Hamilton. Pérez... Olha lá a frente, o Vettel passou! Uuuuh... Alonso. Pelo jeito, o DRS funcionou aí. O Lavell Grugia pra cima e passou! O... Hamilton. Bonita a ultrapassagem. Eu acho que esse é o pódio mais normal dessa temporada. E eu falo pódio normal... O Lavell Alonso com DRS jogou por fora. Vai passar! Eu digo pódio normal com o Schumacher ganhando. É... Passou. Em 2012. Eu tenho que puxar mais pra trás essas informações ali. Mas o Schumacher deve estar entrando no top 10 aí. Tipo, os mais velhos a ganhar a corrida. Tamo contando o Vettel. O Júlio ficaram rodo na roda da nossa cara inteira. E não deu bosta, parabéns. Corajoso. Vai que ela ali já tá sumindo um pouquinho atrás. E o Pérez ali... E ele é alça de mira do Pérez, né? Então, vamos dar uma olhada. Mas de novo o Vettel se passou de novo! Os caras que vão próximo do Van der Garde agora. Van der Garde, não. É o quê? A décima vez que eles se passam de novo? O D'Ambrosio deu uma fechadaça ali no nosso. Até se tocaram. A Mercedes que... Que deve... Vai participar da LMP1. No ano que vem. Esse massa aí tá complicado atrás dessa Renault, hein? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai por dentro na segunda chicane. Não foi. Não, mesmo. A massa... Mantenho por fora. O D'Ambrosio transferou. Isso continua roda roda. Quase. Acho essa corrida mais difícil com a Ascari. Ele não deu problema. A Ascari deu. É. É. Eu sei. E o Hamilton tá chegando ainda agora. E o Barrichello começou a aparecer um pouco ali perto dela. Vai de novo. Vamos lá em cima do D'Ambrosio. Vai ver o Hamilton. Pode dar ruim esse negócio aí, hein? Massa pegou fácil. Foi. E o Hamilton também foi. Nossa, D'Ambrosio. D'Ambrosio viu. Ela apontou pro muro e falou. Ah, aqui não. Passa o segundo. Alonso é o quarto. E olha o Alonso. Vai pro Alonso. Que essa dificuldade vai ficar boa. De novo. Não sei. Eu nem sei quantas vezes eles já trocaram de posição aí. Ali na frente tem um retardatário aparentemente. É. Eu acho. Não, não, não. É o Button. É o Button? É. Caraca, eles chegaram muito no Button. O Button tá devagar. É. Eles já tiraram dois segundos no Button. O Button tá devagar. Nossa. Massa e Hamilton praticamente se... Se... E já se tocaram ali. Lá vem o Barrichello tentando retomar o Rosberg. Foi por dentro o Barrichello. Ele é meio complicado pra quem entra por dentro. Opa! Mas ela zerou. Trazerou o Rosberg. Mas ali é complicado pra quem tá por dentro. E o Perez já tá chegando ali também. Eu vou postar aqui. Vê que o Vettelon estão brigando de novo. Não disse. Não. Aí, ó. Lá vai de novo. Tentou. Tentou. Uou, né. 2020 quase. Chegou mais cedo pro Vettel. Hum. Os três lá da longa as cara. Lá vai. O Rosberg toca na Brita ali um pouco. E agora a alça de mira do... É o Barrichello. Que é a alça de mira do Perez. Será que o Perez vai conseguir pontuar largando de último? Samikubayashi Kubitsa quase se bateram, hein. Você ouvi ali no fundo. Coisa ruim horrível pra Williams. Que é a segunda colocada no campeonato. Podia tá aproveitando aí que as duas Lottos estão fora. As duas primeiras equipes no campeonato não pontuando. Lida caótica. E ali parece que calmar um pouquinho o Hamilton. Hamilton não. É Fernando Alonso aí. Ah, pro azar do Button, né. E lá vai o Perez, hein. Pro azar do Button, isso... Lá vai o Perez chegou no Rosberg no Barrichello. Pfff. 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 Você não faz ideia, era toda a volta de rodando Aqui foi menos K Uou, Vettel apontou Mas olha, o botão começou a abrir, eu acho que ele tava economizando É, já abriu o manete meio segundo Lá vai e jogou pra fora Não tem o que fazer, ali tem DRS E a briga lá atrás, agora o D'Ambrosio E agora vai o Pérez pra cima do Rosberg de novo, que é o 11º Pérez Ah, mas ali é a curva do Rosberg Mas o Pérez quer tomar posse da curva do Rosberg Passou já o Barraichello, vai por por dentro e passa Nossa D'Ambrosio Quase que roda O Pérez passou duas posições em uma só O Barraichello cai pra 11º, Rosberg cai pra 10º E o Gros já não quer ficar atrás do D'Ambrosio, já tá tentando atacar Já tá botando pressão, já tá botando por dentro Será que vai? Não, 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 quase Sabe quem não quer ficar atrás de alguém? Se você acertar, você já sabe, eu não vou nem aposso nada Ah Esses dois tão o que? Umas 10 voltas assim, trocando posição A cara do Zona de lado assim Depois dessa curva dá pra postar Todas as vezes que Vettel e Rima Vettel e Vol... É a louça disputar a posição aqui O Barraichello vem sedento pra tentar tirar Pra até pelo menos pegar um pontinho nessa curva Olha o D'Ambrosio em cima de uma massa O D'Ambrosio em cima de uma massa O D'Ambrosio em cima de uma massa Quase de roda O D'Ambrosio em cima de uma massa Será que vai ser na parabólica? Ah vai, Ué Nossa, sim O D'Ambrosio em cima de uma massa Tá atardecendo na corrida já É Imagina a extint de noite E agora o Alonso manteu na frente O louco Dessa vez não deixou Ih, o Massa perdeu duas posições Calpa o oitavo, Felipe Massa E o Osberg retorna o Pérez Essa câmera horrível que tá aqui A câmera horrível que ficou aqui A única volta que usou essa câmera Mas não quero nunca mais Lá vai o Barricado em cima do Pérez Lá vai o Massa retomando o Grosje Ele deu Massa por 2 Léo que fora da zona de pontos E Massa foi fora Massa foi quase no ouro O Grosjean chubou Massa na barreira quase E será que tem punição aí pro Grosjean? Eu não sei nem como é que tá a corrida depois do top 10 Porque olha, o detalhe pro Verne atrapalha a outra passando O Verne foi por dentro Ele tinha a telinha de fora e foi fora da pista Quase a corrida O Verne disputando por Línguez É... Porque mano lá, todas as disputas O Raikkonen chegou no final do... No 23º hein É... Porque o... As brigas top estão no top 10 da corrida É... Que não veio aqui Que não veio lá pra fora Adivinha quem tá atacando o que hein Ah, não foi! Nem pôs de lado Nem pôs de lado Nem pôs de lado Nem pôs de lado Agora pôs E o Vettel... O Vettel pôs de lado do nada e só passou Pega a 3ª posição Pega a 3ª posição Agora os tão... O... Aquele 5 eles tão bem perto agora Puta quem tá passando o que hein Eu não vou falar que eu dou 10x primeiro Eu não tenho o segundo no que eu falei Muito boa essa disputa, muito boa essa corrida Junto com o GP da Alemanha As corridas com mais ultrapassagens aqui Cara, eu acho que é melhor, sinceramente É que a gente tá acho que 4 corridas seguidas com corridas muito boas Meu... Nossa... O Vettel foi corajoso agora, a gente puderá passar por fora Olha o Vettel... Olha o Vettel... Olha o Vettel... O Barriquello passou pra ser 10º Quase rodou o Perez Nossa... Eu só peguei hein Nossa, mas o Perez deu o apontador né Olha o Vettel... Olha o Vettel... Tem mais voçante na reta Chuta quem com quem? Ah... O Grujel deu uma mini traseiradinha ali na parabólica Eu acho que essa... Essa traseirada na parabólica não dá muito bom né Vimos isso em 2020 na verdade Top 10 melhores, acho que top 10 maiores de tempo de disputa em F1 Acho que deve ter essa disputa de Vettel e Alonso É, os dois só sei lá quanto tempo vivendo Os dois são desde a parada de uns boxes brigando Eles pararam acho que na volta 7 ou 6 A gente tá na volta 20 O Weber passa os dois carros Fica uma conversa assim aleatório O Schumacher tá com 10 segundos de diferença Nossa O Raikkonen passou dois De que adianta Vai ultimo Glock pra cima do Raidfield Ou vai ser muito humilhante pro Raidfield se o Raikkonen terminar na frente dele Nossa Vai ser muito triste mas a vida tá meio difícil pro Raikkonen Porque o Raikkonen parou lá no começo É Pelo tá desgastando 3 3 wide naquela curva que o Vettel rodou em 2018 Quase eu bosta Entre Verne, Boemi e Lewis Sutil ali em décimo sexto Décimo sexto Décimo segundo E infelizmente o Baikkonen décimo primeiro Eu não sei se o Baikkonen vai conseguir pegar um ponto hein Tá complicado porque Lewis, Boemi e Verne hein Eles tão bem perto Os 3 são no 3 wide naquela curva que o Vettel rodou em 2018 Boemi e tu querem ir de novo nas cara hein Eu não preciso nem avisar né Eu não preciso nem avisar né Mas Nossa o Maury Lewis hein Eu falo abacate cê já sabe Laveu o Raikkonen Laveu o Raikkonen quase E rodou de novo perto dessa vez Toda vez que eu falo abacate cê já sabe quem com quem que tá disputando Abacate Eu tô vendo Não Não, não deu Ó Tão zerado os Vettel Pelo infinito deles né Porque os caras tão brigando a meia hora e não acontece nada Né Laveu o coberto que tá tendo a gente tomando o Ré agora hein E eu acho que sentiu o pneu ao máximo Tá ficando de noite aqui na acabar a corrida Vamo atardecer Laveu o Kuwait Será ou será não Teremos coidas noturnas ano que vem né também Aham Não acho que Se tem um pneu em Singapura acho que não né Mas a gente teve Bahrein É teve Bahrein Singapura vai ter Não vai ter E eu não posso falar do calendário Não vou lá vou vazar vai vai ter Singapura ano que vem A próxima corrida vai ser Turquia né Próximo GP do Turquia eu tô muito ansioso Porque quando a gente estreou o mod Antes de começar a temporada As condições da Turquia eram muito boas Né Sempre tem umas brigas Aquelas últimas coisas Última volta da corrida Né Quem será que vai ganhar? Quem será? Quem será que vai ficar no pódio? Só respostas erradas Manda aí chat Quem vai correr Quem vai ganhar só que com respostas Quem vai ganhar só que com respostas Quem vai ganhar só que no Schumacher aí É quem É o pódio só que só com respostas erradas Vai chat Diresta Ricardo e Weber 4 horas de mãozinha Sabe qual que é o melhor? É que a gente deixa sempre 1x ou 2x Então 1 hora da corrida provavelmente dava 5 horas e meia da tarde É Tipo o Skuller eu sempre deixo o Pinho As Cláudias tem o Pinho X E já que a gente começa tipo 4 horas tarde É É eu acho que ele acabou de disputar entre Vettel e... E... Alô solucionou a briguinha Vamo lá Schumacher Vem pra vencer Vitória de número 92 Desde o GP da China de 2006 Um vencer já Vem pra vencer Nem caiu o Schumacher já venceu antes já Acho que era linda chegada aqui Segundo lugar de Zon Button Volta pro pódio Bom piloto inglês E ali no fundo Não tem mais disputa Alonso é 3º em casa Vettel é o 4º Melhor resultado da Red Bull até o momento Hamilton é o 5º Boa E a briga continuou O Rosberg passou Gratman Sobrou o Júlio Massa Manteu na frente Nem sei como é que ficou isso aqui Massa Manteu Debroseu é o 6º Massa é o 7º Rosberg é o 8º Cargeu Continuou eles quase 6º Tacando no muro ali Não sei Lascari Lá veio o Lewis Tentando retomar o Guemi Vai tentar jogar por fora Será? Será que na última curva? Ah tá ali Opa Será que vai? Será que vai? Não Quase O 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 Amém.